Salve galera, beleza mano? Como é que cês tão? Cês tão de boa nadador? Tranquilo meu amigo? Hoje estamos indo pra mais um vídeo de Combate Arms, espero que vocês gostem, já deixa o like, compartilhe e se inscreve no canal. Mano, primeiro link na descrição ai, da página lá do Facebook mano, estamos fazendo live lá todo dia. Hoje vai ser uma live de Combate Arms lá, a noite, último dia da oficial. Que tem um vagabundo marginal de SG50. E olha galera, curte a página pra não perder mano, ele vai ter sorteio de 41 mil e 700. Gostei ver se é maneiro, ó vagabundo. Outro vídeo me espaçado de Combate Arms. Fiz um sorteio aqui de 41 mil de cash porque ele lançou. E esse game vai ter um lá no Face mano, então curte lá pra não perder o sorteio. Ah, vai tomar no cu velho, você tá tomando costa mano. Aí tá atirando né velho. Bola o femalho, vagabunda. Ah, meu deus mano. Quando não é eu tankando, é os cara tankando, aí tá atirando né velho. Deixa eu morrer na cadeira aqui, mas não vou focar o tão bonito do que agora, quer ver? Segura aí. Só que não. Ah, o tiro eu deu... Eu panguei também agora na missão né. Não tô saindo tiro, mano. Já era um multi ultra fantástico e é um balelo do mais. É mano, você tá doido. Errou, 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 errou. Nossa. Umerável. Ó. Pelo amor de deus. Só tem rata branca nesse mapa. Ó lá, só tem rata branca. Início da rodada. Você tá ali. Ó, o tankou. Uhul. Ah, aí sim, hein. Brabo. Pulou pra trás e me deu uma balaça. Aí, qual é que cai na faca? Início da rodada. Aprendei, morrendo no... Ai, tomei, tomei. Nossa. Porra, tá difícil aqui, mano. Os caras jogaram muito aqui, mano. Início da rodada. Início da rodada. Vamos lá, rapaziada. Estamos com 200 curtidas lá na página. Vamos seguir lá a página lá. Vamos seguir a página lá. Aprendei, olha, deixa eu ver. Vamos lá, rapaziada. Estamos com 200 curtidas lá na página. 200 seguidor lá. Vamos seguir lá a página lá. que é sucesso rapaziada ah mano olha isso, tomei costa fora de rodar, ah tomei costa vai se fuder o jogo mas que ela fica rodeando mano, pelo amor de de deus eu toquei fazer isso inicio da rodada perdi dei bro ah mano pelo amor de deus errou muito tiro mas que os caras não saí entregar com essa L11 mano arma mó visga um bom risco tá ligado inimigo atingido torce o tempo que eu era bom no que não fecha esse bloco oh yeah what the fucking hell acho que eu tinha morrido mano que foda porra porra inicio da rodada inicio da rodada inimigo atingido parece que to passei seis pessoas, sete pessoas aqui na sala se tivesse 16 eu consegui puxar um homem ah sai das minhas costas mardito só to passei seis pessoas na verdade ah não sei se você ganha mano o cara tá com 25 eu to com 21 ah mano que dei a salva tava no speed o cara dei de cara caramba ah amara da rodada rata vagabunda ah 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 arreio inimigo atingido ah eu matei ele na faca esse cara ia ficar só o ódio mano inicio da rodada inimigo atingido ah tem bala né mano ah tome nas costas vinte e sete esse cara tava um morreu tenta ganhar hein mano tenta ganhar hein inicio da rodada bora lá bora lá bora lá ah o cara me fez 750 na bunda vagabundo marginal safado lembrando rapaziada não esquece gurizada hoje a noite vai lá na página que se você seguir a página mano assim que eu abrir a live vai chegar a notificação pra você porque o facebook notifica mano então segue lá a página curte lá que é sucesso mano todo dia a live de ser alá velho a noite e é nóis valeu falou fui